Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim com os príncipes do seu povo, esse é um trecho do Salmo 113, e esse Salmo descreve uma característica explícita de nosso Deus, descreve a sua capacidade de erguer pessoas e as ajudar a reconstruir a partir de escombros, os declare, reconstruir a partir de escombros, para viver o que elas talvez nunca tenham imaginado ser possível, o termo é exatamente esse, do pó ele levanta o pequeno e do monturo ele ergue o necessitado, a figura usada aqui, é um monturo, e monturo era o termo que designava o lixão, o depósito do lixo, ou seja, a partir daquilo que não serve mais, a partir daquilo que foi ejetado pela sociedade, Deus levanta os seus e reconstrói as suas histórias, e você pode olhar para alguma área da sua vida hoje e enxergar escombros, mas Deus vê em sua circunstância, uma excelente oportunidade de revelar o seu amor e de revelar o seu poder, você é potencialmente alguém prestes a ser levantado por Deus, a ser erguido por Ele, a se assentar entre os príncipes do seu povo, e a viver coisas que você nunca sonhou viver, se tão simplesmente você entender como Deus opera, e como Deus espera que você responda as necessidades que tem vivido hoje, para nós entendermos melhor essa história, você vai abrir comigo a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1, diz assim o texto As palavras de Leemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleve, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam, e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas queimadas a fogo, e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam, e guarda os seus mandamentos, e sejam, pois, atentos os teus ouvidos, e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai, temos pecado, até aí. Amada igreja, livro de Neemias é uma das mais importantes histórias bíblicas de determinação e fé, porque é um livro que conta, como um homem destinado a reconstruir, a partir de escombros, cumpriu a sua missão, com tanto sucesso, para você entender melhor e te dar um cenário aqui, é importante eu dizer, que em Jerusalém, esse era um período de crise extrema, diga crise extrema, o cenário em Jerusalém, era de crise, o cenário de Jerusalém, era um cenário de exílio, era um cenário de destruição, e na verdade igreja, crises, via de regra, são resultado de decisões, tomadas no passado, crises de hoje, na maioria das vezes, são fruto de sementes plantadas ontem, o que eu estou querendo dizer aqui, é que todos os dias nós fazemos escolhas, que determinam a nossa história, e que causam impacto direto em nosso destino, nós somos, querendo ou não, responsáveis por nossos atos, e pela maneira com que eles afetam as nossas vidas, você pode até fingir, que não conhece a raiz da crise, mas o auto-engano, não ameniza a pressão exercida, pelas consequências das suas decisões, aqui quando Deus começa a escrever a sua história com Israel, Ele deixa esse princípio de semeadura e colheita, de ação e reação, bastante claro, Deus está tirando o povo do Egito, o levando a uma terra prometida, quando Josué está assumindo a missão de Moisés, Moisés está para se despedir do povo, ele faz três grandes discursos, o livro de Deuteronômio é a compilação desses discursos, e num deles está escrito assim, Deuteronômio 28.1, E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, Deus está colocando para Israel, a chance de viver sobre a sua bênção, e a única condição era, se vocês tiverem cuidado de guardar os meus mandamentos, vocês serão exaltados sobre todas as nações, e a partir daí uma sequência de bênçãos prometidas, mas também no mesmo capítulo, Deuteronômio 28.15, nós lemos assim, será porém que se não deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão, e aí você tem uma lista com uma série de maldições, então biblicamente, tanto bênçãos como maldições, nascem nas escolhas feitas por nós, ou por nossos antepassados, é como se lá atrás Deus tivesse dito assim, essas são as regras que eu estabeleço, jogue o jogo, você será julgado por essas regras, nada será aleatório, nada será sem motivo, nada será sem propósito, amém amados? Então tudo que nós vivemos hoje, tem uma raiz, tem um porquê, tem uma explicação, tem um início, uma ação lá atrás gera uma reação agora, diz para o seu vizinho assim, escolhe um bem bonitinho, diz assim para ele, Deus, fala mais alto, Deus, não joga dados, nada será aleatório, nada será sem um porquê, nada será sem explicação, nada será sem sentido, nada será sem propósito, aquilo que eu plantar, eu também vou ceifar, se eu plantar sementes ruins, eu vou ter que no futuro comer frutos amargos, e aí lá em Deuteronômio 30 verso 19, está escrito assim, os céus e a terra tomam hoje como testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida, para que vivas tu e a tua descendência, então o que Deus estava dizendo ao povo, é que Ele respeita e respeitaria as suas escolhas, Deus não criou robôs que respondessem as suas ordenanças por osmose, Deus criou filhos com liberdade de escolha e Ele correu riscos com isso, inclusive de ser rejeitado pelos seus filhos que Ele mesmo criou, agora Ele diz, eu estou colocando de vocês, diante de vocês, a vida e a morte, as bênçãos e as maldições, o que vocês querem viver nessa terra, porque se vocês obedecerem e guardarem os mandamentos, vocês serão totalmente abençoados, do outro lado, se desprezarem a palavra, vocês terão que lidar com as consequências disso, com as maldições que serão geradas, você escolhe entre vida e morte, você escolhe entre bênção e maldição, e aí entre as maldições citadas por Deus, está uma no verso 49 de Deuteronômio 28, que diz assim, o Senhor levantará contra ti, contra Israel, uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, ok? Estão comigo até aqui? Então Deus está dizendo que se houvesse obediência, haveria bênção, mas se houvesse desobediência, haveria maldição, entre elas, uma nação do extremo, viria sobre ela, como uma águia que voa, uma língua que eles não entenderiam, e essa nação se levantaria contra Israel. Amados, o texto da declaração de Moisés, a proposta que Deus faz ao povo, foi escrita no ano 1410, antes de Cristo, só que a palavra de Deus não caduca, a palavra de Deus estará sempre em vigor, declaro isso em voz alta, a palavra de Deus não caduca, mais alto, a palavra de Deus estará sempre em vigor, o que nós avaliamos aqui, é que aquilo que Neemias recebeu de notícia, a terra assolada, a terra em necessidade, as pessoas sofrendo, era resultado de desobediência do passado, essa é uma constatação, a desobediência daquele povo, trouxe nefastas consequências, e aí lá em 586 a.C., mais de 800 anos depois, daquela profecia ter sido liberada, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio como essa águia que voa, contra Jerusalém, destruindo o templo, destruindo o muro, e destruindo praticamente a cidade, e em seguida ele leva a cativo, os moradores de Judá, a Babilônia, e eles permanecem ali por 70 anos, eles permaneceriam ali por 70 anos, só que o que que acontece, Nabucodonosor morre, os seus sucessores não foram fortes suficientes, para manter o seu império, e a Babilônia é conquistada pela Pérsia, a Pérsia tinha um rei chamado Ciro, ele unificou dois impérios, o Império Medo, o Império Persa, e um forte império, e ele permitiu que muitos grupos exilados, retornassem a sua pátria, inclusive os judeus, e aí nós temos biblicamente, três investidas, e três êxodos de judeus, de volta para a terra, uma primeira levou mais de 40 mil judeus, sob a liderança de Zorobabel, e um homem chamado Esdras, eles retornam a Israel, com a intenção de reconstruir o templo, de reconstruir a cidade, e eles realmente o fazem, eles reconstroem o tempo, e eles reconstroem a cidade, só que no êxodo, a população de Israel, era de quase 3 milhões de pessoas, só contando os homens, fora mulheres e crianças, só que esse número vai decrescendo, à medida que os anos passam, e a proporção que o povo se rebela contra Deus, ou seja, o pecado traz consequências, declara isso comigo em voz alta, o pecado traz consequências, o pecado amado, vai trazer consequências mais hora ou menos hora, a rebelião contra Deus, a rebelião contra a sua palavra, vai afetar o nosso destino, é por isso que não há nada mais importante para quem espera mudanças, do que abandonar, de uma vez por todas, qualquer hábito pecaminoso, porque o pecado, por menos influência que ele possa ter na vida daqueles que estão próximos a você, por menos consequências imediatas que ele traga, lá na frente, você vai ter que lidar com as escolhas que você fez, salário de pecado é, sempre será e sempre foi a morte, então se você quer hoje ver mudanças, ver a sua vida transformada, ver a sua vida andando, te ver sendo conduzido aos centros da vontade de Deus, e ali poder usar todo o seu potencial para a glória dEle, essa é uma hora e esse é um tempo de reavaliação, de autoanálise, de olhar para a própria história, de olhar para a própria vida, e de identificar qualquer coisa, qualquer pecado que não tenha sido confessado, qualquer erro que tenha sido cometido e não tenha sido corrigido, qualquer pessoa que você tenha ofendido e não tenha pedido perdão, é hora de olhar para trás, se consertar com Deus, olhar para a vida e abandonar, e esquecer e se desligar e se desvincilhar de qualquer pecado que você possa estar cometendo contra Deus.